Toma uma bomba aí E toma outra bomba aí Vai embora caminhão, eu quero começar o meu vídeo, cara Vai caminhão, ônibus, será o que é isso? Acho que é o caminhão do lixo 1, 2, 3 Palminha, palminha Aqui estou eu no Point Blink, na minha conta iniciante Com a L11 Essa L11 aqui é muito boa, maravilhosa, ó Olha lá, eu, um pauzinho de ouro Sargentão, esse sargento aqui carrega general, hein Ih, gente, tô sentindo que eu não encaixei a mão no mouse Ih, você tem um cara de edual ali, véi Tem dias que eu não, quando, ih, quando eu não tô com a mão Ih, rapaz, quando eu não tô com a mão encaixada no mouse Eu sinto que a pinadeira vai vir Sabe quando tu não tá com a mão boa no mouse? Strife do quilão Esse strife aqui, ó Tu olha pra ver se o inimigo tá vindo, ó O inimigo não tá vindo, tu volta O cara tá da sniper no corredor largo Será que vão plantar no B? João Cupincha aqui, né, meu? Quase que eu levei mais um ainda, hein Aqui é o João Cupincha, meu Toma, então Toma, então Que aqui é o João Cupincha, meu Caraca, jogou bonito Obrigado Aqui é o João Cupincha, meu O melhor do sul Ah, joga bonito mesmo, né, meu? É uma tendia que eu... Tem um vídeo que tá pra sair no canal Que eu não editei ainda Que vocês vão ver Eu numa pinadeira, coisa mais triste Ai, meu mouse tá trancando O cara, onde? O João mora onde? Numa casa Não posso perder o vídeo, né? Toma uma bomba aí E toma outra bomba aí Vai desarma bom, meu irmão Olha lá 7 barra 0 Primeira partida do dia Já mereço teu like, né, meu Cupincha Olha aí, ó 7 barra 0, rapá Tá louco Gente, não esqueçam que o canal é parceiro da Good Games, tá? Se forem colocar cash Coloquem pelo link que fica fixado aqui nos comentários Assim vocês me ajudam muito Primeira do dia 7 barra 0 Toma uma aguinha aqui, né Que é melhor ter uma pedra no caminho Do que duas nos rins Essa L11zinha recama tá gostosinha Agora de vermelho vai ser mais difícil, né? Vamos ver se o time vai ruxar Esse sabre também é muito apelão, cara Olha o cara, ó Tô com a mão fria Tô com a mão bem fria mesmo Era pra eu ter levado 2 ele já Se eu tivesse com a mão quente Com a mão rápida Era pra eu ter levado 3 aqui, ó E é 3-1, viu? O pique-scope do 3-1 vai bem mais rápido Do que o do QQ Eu taco a smoke pra assustar, ó João Cupincha aqui tá A noção do jogo é o nosso tema, né, meu? Caraca Que bala linda Toma, então Hehehe, João Cupincha, hein? Cara, ontem eu joguei Nossa, vocês vão ver no próximo vídeo aí Eu só opinando, rapaz Hoje eu tô bem Hoje eu tô bem Quer dizer, já tive melhores, né? Olha O tiro pegou em mim Tirou minha vida Era pra eu ter caído, agora Olha lá, ó 4-0 carregando meu time Viu, gente? Isso aí é Pra provar pra vocês Que patente não ganha jogo, ó A verdadeira patente Está dentro de ti Tirar um print aqui, né? Passou, sabe, ó João, João Tô sentindo que vai vir alguém aqui, ó Já levei Só no ouvidinho, hein? Olha aqui Se tu não tem o título Tu tem que tacar a bomba bugada aqui, ó Confia Ó, eu acertei Mas não pegou no cara Puxou a mira, hein? Achei que eu ia acabar esse vídeo Invencível Ok, vamos Por que que estão pegando esses jones? O cara avançou aí, ó Ah, pegaram ele O ele vai ali na bomba Fire in the hall Fire in the hall Fire in the hall Fire in the hall Quê? Fire in the hall Quantos tiros eu tive que acertar naquele cara? Caraca Uma partida eu fiquei 7x0 Essa eu tô 7x1, hein? Fire in the hall O cara vai rushar aqui Eu vou dar um HSTL 11 Eu tô sentindo, ó Nossa, é muito bom Quando eu dou uns free fire assim O Sniper não tá lá no B? Cara, eu sabia que é claro que ele tá, meu Nossa, peinei, hein? Caraca Credo, Mike Que coisa horrível que foi isso Final, gente Briga de cego Ó, se tu assistiu o vídeo até aqui Comenta aí, ó Difícil Pra eu saber que tu assistiu o vídeo todo Ih Tomei uma bomba no pé já E quando vocês comentam no vídeo Isso ajuda muito no engajamento, né, pessoal? Ah, Thiago Pelo menos eu tô em primeiro de novo, né? O Pincha tá em primeirão aí Com a sua L11 recamo 7 barra 2 Até agora nós estamos com 14 barra 2 defrag, né? Já que na outra partida eu fiquei 7 barra 0, né? Caraca, tecou Briga de sabre Perdemos a briga de sabre Ah, o time não escutou o Macau, cara Bah Caraca, irei tiro que eu não erraria em 2006 Vai explodir o nosso amigo Pô, não corre não, cara Toma a Lissabraada O Pincha em primeiro de novo, hein? O Pincha em primeiro 9 barra 2 Olha lá O Pincha invencível Na verdade, comenta aí, ó Ó, fui expulso pelo dono da sala Fui expulso, cara Que chorão Pessoal, quem assistiu o vídeo até aqui, ó Comenta a palavra invencível Porque hoje eu fui invencível, né? É verdade Se tu gostou do conteúdo Deixa o like Se inscreve no canal, tá? E não esquece de ativar o sininho Pra receber todos os vídeos novos Valeu Tamo junto E até o próximo vídeo Ah, se inscreve no canal do João Transcrição e Legendas por Quintena